Música Sol de inverno, é Rui Cunhas, Mr. Yu, John Bettis, John Eduardo Soares Aqui com o Unas, o Duarte, eu sou o João, falta-nos a guitarra mas as gajas já cá estão Sem cuidado não fiques com um comichão, caga nisso vamos todos para o colchão Avanhados do clima, aqui é sol de inverno, pistalho na rima, não há dicas do caderno Aqui também é da quente e não é verão, barras para toda a gente, tipo dança do varão Tô aqui com John Bettis e o Lord Unes, elas tiram as cuecas e empinam no sejo Budapes O som está batido, essas rimas estão cansadas, mas elas quando ouvem pedem para ficar assadas Tô aqui com os meus bros, tô reparto, tô curtido, as damas estão lá atrás, já se vão desviar O meu nome é Romeu e se ela não me conhece eu vou lhe dar do meu tempo, vou lhe dar do meu sexo Acá ou acolá, se tu queres dar-me cá, aqui é óculé, vamos fazer um bebé Aqui ou acolí, vira pra cá o pipí, acú ou acolú, tu queres é elevado Rhebete, remete, remete o escutor hum! hum! se você quer andar com o cabelo? hum! 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 informa